Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Focus Energia. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você estiver assim pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mandem mensagens no A empresa de hoje, Setor Elétrico, é uma empresa que tem o seu primeiro vídeo aqui no canal, mas que também é uma estreante em 2021 na B3, é a Focus Energia, que iniciou as operações em 2015 com abertura de capital na B3 em 2021. Uma empresa brasileira especializada no segmento de energia renovável e consolidada como uma das maiores comercializadoras independentes do país. Atua na comercialização de energia, prestação de serviços de energia, geração de energia para o mercado livre e geração distribuída. Iniciou seus investimentos em geração de energia elétrica no ano 2017 com a aquisição de duas centrais gerais hidrelétricas, CGHs, localizadas no estado de Minas Gerais. Estratégia de expansão do portfólio de geração em diferentes fontes, como eólica, hídrica, solar, entre outras. No status invest, cotação de fechamento de hoje R$ 15,51, mínima em um ano R$ 13,79, máxima R$ 16,00. Como tem aí pouco tempo na bolsa, não temos registro aí de dividend yield sem pagamento de proventos nos últimos 12 meses, período que acumula pequena desvalorização de 0,89%. O pagamento será em dividendos no montante de R$ 4,7 milhões, o que dará R$ 0,05 por ação, ação de ticker POWE3. A data com foi 30 de abril de 2021, apesar do aviso aos acionistas ter saído hoje, no caso, a data com foi na data da Assembleia da AGO lá atrás, pessoal. Então, é uma empresa que realmente não vínhamos acompanhando. E algumas empresas estão fazendo isso, né? Data com é a data da AGO, e muitas vezes o aviso aos acionistas vem posteriormente. A data X, 3 de maio de 2021. Pagamento essa semana, na quinta-feira, 20 de maio de 2021. E esse pagamento de R$ 0,05 em relação à cotação de R$ 15,51, proporciona aí um rendimento yield pontual de 0,34%. Mais informações sobre a empresa no ri.focusenergia.com.br. E é isso. Uma empresa novata, sem histórico ter pagamento de proventos, mas onde é que eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Focus Energia? Com certeza aqui no nosso canal. Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao Grupo do Telegram, querendo participar, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no R da Focus Energia, para receber mensagens com informações atualizadas, consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E já deixe seu like. Contribui para o crescimento do canal, nos estimulando sempre a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Até a todos, uma excelente noite de segunda-feira. Se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.